Bem, ela sim, Belo Horizonte, se ela não é depois de Belo Horizonte, é próximo O tamanho, você quer dizer? Sim, o tamanho, porque aqui ela pega essa parte aqui Ó, vamos passar sobre o Rio Doce Onde sobre o Rio Doce, tá vendo? Agora é o tamanho do Rio Nossa Olha como ele é irritado, nossa Agora é, Matheus Parece o mar Foi esse daqui que a barragem estourou E porque contaminou ele tudo Olha o negócio que tá O Rio Doce A Draga, né, que chama É aquela viva, vai tá bem assim, a postura vem É, toda quebrada, toda cheia Esse é o Rio Doce Esse aí também vai pro mar Vai lá no mar doceio de barro É porque choveu aí pra cima, né Vai pro mar do Espírito Santo Isso daí Aí foi naquela época que poluiu aí tudo Mas aqui o barro aqui também é vermelho, né É, não vai ficar Olha, deve ser um atacadão, viu Não, é o mesmo, olha lá Itapemirinha lá na frente, ó Itapemirinha antigamente, ela era ônibus e ela entrega também Só que aí, ó Chegava muita coisa No final teve um moleque que ganhou uma bicicleta lá Do irmão A transportadora foi Itapemirinha Atenção, radar 50 A gente tá abandonada, né É Olha lá, tá aqui caindo, velho É, hein É, né, não cuida aqui É, ela não é Olha o centro, ó Nossa É, não é, na cidade Olha, é, não é A gente tá envolvendo a louva Latares A gente vai passar a interação por enquanto Porque aqui é pouco Eu queria tirar um Apesar que eu tiro o futeu Pra mandar pro carinha que trabalha dentro Vem com um bom pé É, que ele é daqui Aí ele sempre fala que fez sim, bora De lado é pra cá Aí ele falou que viaja direto também De carro, o carro Eu ia tirar uma foto Atenção A garça vai Vai direto Vai direto Vai direto E a luz Vai direto daqui Ah, passa o É O trem que vai lá Pra Ipatinga O trem que vai lá Tá quente Vou voltar aqui Repontado Radar à frente É, cidade é grande É, é, é É, é